Regina Duarte apela e compartilha a montagem de Bolsonaro e Jesus. É vero? Regina Duarte, atriz e ex-secretária de Cultura do Governo, foi às redes sociais compartilhar uma foto do presidente Jair Bolsonaro. Para a não surpresa de muitos, a publicação passou dos limites. Na foto, o mandatário deixa o hospital de mãos dadas com Jesus. Regina, por sua vez, faz uma legenda afirmando que a imagem não é falsa. Me disseram que é fake, mas eu não acreditei. É vero. Pra mim, é vero. Escreveu no Instagram. Legenda Adriana Zanotto